Música A batalha está acabando, já fez o meu avião Abre o curral da miséria, me deixa a cor me passar O meu ciclo é seguro, eu não me deixo ninguém O que falta aqui é chuva, mas eu sei que o dia vem Vai ter tronco de fatura, pra quem tem dor de não tem Eu digo que Deus me restaurou e vai me cantar pra vocês Essa é a minha fatura, a minha felicidade, é voltar a cantar, por favor Obrigado! Música 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 Música